bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o mundo sejam bem-vindos em a mais um vídeo zinho do canal dessa vez aqui a mano foi atacado velho foi atacado que aconteceu aqui na no kvk que aconteceu depois descobrir o meu castelo normal maldito sejam eu não consegui logo de cedo não consegui lugar ontem à tarde infelizmente mio mio descobriu meu castelo no kvk perdi todas as minhas tropas e foi problemático né fui lá tentar roubar os dinheirinhos eu estava com muito dinheiro deixei ali o ante sondagem mas infelizmente cara o povo que é maldito cara não tem como né fazer as coisas tanto no kvk como é que foi a experiência do cara não joguei foi no meio da semana eu não joguei era atacou aqui às 11 hoje às 9 da manhã destruíram tudo prova real não tinha muito dinheiro muito ouro matar todas as tropas aí vem outro aqui tonto aqui fez a mesma coisa não lembrei de deixar as tropas no abrigo esses 86 era o que estava no abrigo os cara sempre vem com isso é vou parar de jogar por um tempo vocês não vão ver mais vídeos porque falta é alguma coisa no jogo aqui que eu não consigo é manter porque tem que jogar todos os dias vocês sabem disso tem que jogar todos os dias tem que ter muito acelerador não dá pra jogar pra competir o jogo é peito em sim a mas você vai se aposentar de casa vão ver que eu vou jogar muito 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 menos tá vídeo não vai ter provavelmente eu vou tentar lhe dar uma brincada com o icarus online vou tentar dar uma brincada com o league of legends algo que você não dependa de talvez né o que eu não me língua nem mas talvez de dinheiro para ganhar nos be ok tenho muitos projetos particulares e o youtube seria um deles não sonho aí de ter sei lá 100 mil inscritos mas cara é extremamente difícil né é o que eu posso tentar falar para vocês assim é que com base na minha experiência do youtube com mais na minha experiência de falta de bonitas com falta de patrocinadores para o canal com falta de um monte de coisa né quem deu sorte parabéns cara se você faz é diferenciado aqui no meu canal tento manter blog blog blogger mas é oitenta por cento para não dizer assim noventa e nove por cento dos meus vídeos são de algum jogo que eu tô jogando no tempo na época e etc né então assim como esse jogo aqui é um jogo de timing né você precisa estar acertado ali com o seu tempo né tá fazendo alguma coisa assim o que acontece nesse meio esse meio termo nesse meio período né que joga chega ali não tem suplemento não tem nada os cara vem explode tudo e acaba com tudo etc infelizmente acontece fica desprotegido os cara vem aqui ataca mesmo né xablau mata tudo é aqui legal 2 milhões de tudo vamos ver o tanto de tropa que dá para recuperar eu acho que não muito aí ó 3 milhões blá 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 é triste cara eu vou arrastar aqui vai 5 milhões de pedra ah mas você tem lá em um monte de item guardado mas cara ficar só de escudo cara vai lá mata tropa aí você vai porque assim cara é mil e setecentos assim mil e setecentas tropas cara é difícil para conseguir mil e setecentas tropas é muito complicado é muito difícil entendeu pra quem tá aí sabe disso cara é muito 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 complicado você pegar a cada dez horas tudo isso de tropa entendeu mas daí se para de jogar não sei o que não cara acontece mas não é um jogo que você tem que estar ativo e investir dinheiro senão você não consegue ah mas é porque você não deixa no abril cara eu não tenho como ficar jogando isso daqui sempre entendeu eu fui me arrastando jogando o Lord's Mobile por três anos entendeu e sempre tomando ataque sempre tomando ataque sempre tomando ataque lá tem é hoje dá para deixar as coisas porque tem muito diamante lá eu vivo só no coisa porque não tem como o cara competir tem gente que tem lá mais de tipo um bilhão de tropa o top aqui da coisa que tem um poder muito é muito proporcional cara entendeu então assim até por quantidade de tropa que os cara vem aqui e atacam é muito descomunal cara é muito bizarro porque eles vêm eles atacam com com o que tem né de 280 mil eles atacam com os bonequinho deles ali né tipo com os personagens de ai como é que é o nome de cash e azar então aqui o cara é eu tinha eu tinha morreu morreu 30 mil tropas cara por dia eu consegui fazer mil setecentos ou seja eu perdi um mês de tropa então assim ah mas porque que você perdeu você devia ter colocado bolha você sabia e tem que ficar com bolha cara é aquilo porra é chato ficar colocando bolha para sempre não dá o dinheiro o que dá para tentar fazer a espera um mês daí você consegue aqui 23 meses ou consegue um mês investimento que daí você renova entendeu então você sempre tem a idéia é tentar upar do jeito que dá mal e porcamente tomando os ataques ou tentando evitar com bolha tentando evitar com a sondagem mas aquilo todo dia cara tem que não esquecer e tem que colocar as tropas aqui dentro etc 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 o que não é legal cara tipo você precisa das tropas coletando entendeu que nem eu preciso da tropa para coletar mas foi sorte foi azar etc cara é difícil entendeu aqui eu já tinha pensado em fugir né o kvk pra mim foi uma porcaria porque não consigo jogar é foi bom porque estou entre essas numa aliança forte e conseguiu um bom ranking então que eu falei cara se você não é forte você é fracote que nem eu você tem que simplesmente ficar lá explorar as alianças forte no bom sentido né tipo fica ali que nem um chupim literalmente porque você vai conseguir simplesmente é pegar os jogadores e eles vão ficar gastando 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 você tá ali assim só na teta né da da aliança entendeu não é muito honesto a fazer isso não não é cara mais meio que cara é o que tem pra hoje você não consegue fugir muito disso você não consegue competir com os caras que às vezes pagam é em os caras eles pagam em dólar não é eles pagam em dólar o que acha então tipo aí muito 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 mais rápido então nessa nesse sentido assim é muito melhor e não tem que fazer cara infelizmente não tem que fazer é só você tentar se aproveitar dessa situação ou não entendeu viver de bolha para sempre não dá a mas dá para você deixar ele ter exército cara eu tento aqui mas o cara vai muito recurso vai os recursos ali aí assim o que que dá para fazer que nem eu falei para vocês subir os itens de recurso o que que dá para fazer aqui dá simplesmente para eu deixar o pado as zonas de recurso armazém o pau castelo que dá para o 25 e abandonar entendeu então assim vou tentar o equalizar que as fontes de recurso interno e isso daqui todas elas estando level 22 vão produzir aí é 14 mil é 14 mil aqui né 14 mil vezes 5 puxa uma calculadora rapidinho aqui 14 mil vezes 5 vai dar 70 mil por hora 70 mil vai dar 700 mil por hora não supra nem se matar os boneco e eu né e tiver algum dinheiro entendeu tipo qual o cara me matou vou lá só uma vez por dia não supra infelizmente não supra então é isso pra quem continua jogando pra quem vai continuar jogando cara Eu desejo a boa sorte Aqui infelizmente alguém Um e outro ali Descobriram Onde estavam meus Meus bonecos Dá pra tentar Ficassem se lamentando Mas é isso Teve muita gente que reclamou do KVK Que tava super hiper mega master Bluster bugado Demais Não tem o que fazer Não tem o que fazer O jogo vai continuar bugado O jogo vai continuar sendo Investe dinheiro quem mais tem E eu vou empurrando Pela barriga Boa sorte pra quem ficou Pra quem gastou dinheiro Pra quem investiu Pra quem tá nas guildas tops Eu não consigo Esse maluco aqui tinha 32 milhões de poder E agora ele tem só isso Mas eu infelizmente não consigo Eu vou em Akula Do recursos lentamente Pra quem tinha 10 milhões aqui guardado Em recursos Acho que vocês viram né Vou ter que tentar Transformar tudo de novo aqui Porque é muita coisa Aqui no PVP eu já travei Não tem como passar Então tá chato demais Jogar por conta disso Aqui eu tenho os 15 dias De tratamento de soldado Mas que eu falei Como eu tô sem tempo Nem adianta eu querer curar Os soldados Os arqueiros Aí os caras vem Tipo se faz soldado a mais Aí você toma ataque Aí você faz soldado a mais Porque os caras Eles arriscam mesmo Eles tem 280 mil tropes Porque uma pessoa normal Não ia ter como fazer isso E agora só lamentos Porque daí perde tudo Aquela semana Que eu fiquei juntando Ah mas você tinha ali Duas semanas Que nem aqui tem Diamante pra duas semanas De novo Vale a pena gastar o diamante Na bolha de uma semana Poxa Se vocês estão sofrendo Igual eu aqui Cara Não tem o que fazer Ou você paga a bolha Ou você paga a bolha Entendeu Não dá cara É muito 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 Difícil Refazer todas as tropas Refazer todas As coisas E principalmente Nessa questão aqui Dos feridos Agora é só esperar Vai levar aí Mais ou menos Uns 4 dias Isso se os caras Não vier E não atacarem de novo Né Porque eu sei Que sempre atacam Né Isso que eu queria Deixar bem claro Pra vocês Se você gostou do vídeo Ou não Poxa cara Paciência Não tenho nem muito o que Falar pra vocês Ah mas você só reclamou Você só falou isso E blá 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 Cara É O que tem pra hoje Não deu Eu ter juntar recursos ali E não coloquei O que deveria Eu vou com muito Isso é verdade Deveria ter colocado escudo Entendeu Eu limpava essa daqui Limparia essa mina ali Mas a culpa Foi minha Que não colocou escudo ali De pelo menos Uns 3 dias Né Mas infelizmente Acontece Então não Fiquem tristes Talvez vai ter live De League of Legends Vai ter live De Icarus Online Algum jogo Que Sei lá Que não depende Tanto do dinheiro Mas Enfim Eu não tenho Habilidade pra jogar O League of Legends Talvez uma M.O.R.P.D. Não sei Mas fica aí Minha experiência Com o Game of Thrones O jogo É Pay to Win E eu vou Ir me arrastando Entendeu Tipo Ah consegui logar lá Ah consegui Mas não adianta É um desânimo Um descalo E Não adianta Ficar batendo Na mesma tecla Então assim Se vocês Entrarem no canal Ah por causa Que vocês assistiram Game of Thrones E tal Cara Pode ter outros conteúdos Que vocês se interessem Futuramente Ou não Entendeu Ultimamente Até pra mim Manter algum jogo Jogar alguma coisa É muito difícil Equiparar O mundo Minha vida pessoal Com o mundo Virtual Mas Enfim Até minha família Acabei Acho que é isso Um forte abraço Para todo mundo Fiquem com Deus Assinam Assinam o canal Até o próximo vídeo Ih cara Entrei ali Vou fazer as construções Ah cara Faz o que dê Para fazer Na medida Do Improvável Muito chato E fui Eu entro Deixa eu seguir fazendo Vai fazendo Passos Lentos Muito lentos O acelerador É o que mais tem Também Isso é bom Que vai acumulando Estão estando Numa Dilda Forte Eu consegui Antes A hora que eu tiver Sessenta mil diamante O que eu vou fazer Eu consigo colocar Escuta de sete dias Recupera as tropas Eu consigo ficar um mês De escudo Dois meses De escudo Isso acontece muito É o que mais acontece Dentro do jogo É sério Eu não falo para vocês O que mais acontece É ficar Com o escudo Dentro do jogo Todo mundo fica Até eu pensei Que o K-Guild Não ficaria Mas Infalamente É isso É isso É isso É isso É isso É isso Que ruim Né velho Ó Tá sobrando 171 feridos Ainda E porra é Fazer o que Os caras Sondam Outra coisa Também Que tem nesse jogo Que os caras Ficam soledos Falar Mano Até desanimou Desanima Bem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL